Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol Quando você entrou em mim como um sol no quintal Aí um analista, amigo meu, disse que desse jeito não vou ser feliz direito Porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual Aí um analista, amigo meu, disse que desse jeito não vou viver satisfeito Porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado a pele dela noite e dia Fazendo tudo e de novo dizendo sim a paixão, morando na filosofia Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado a pele dela noite e dia Fazendo tudo e de novo dizendo sim a paixão, morando na filosofia